Eu só queria que você soubesse Que andei sentindo muita falta sua Até tentei amar outros amores Mas só de sabores encontrei na rua Quem sabe um dia minha sorte mude Se não mudar eu me mudo de vez Eu só não fui porque a esperança Vem me segurando nesse seu talvez Até entendo que quer me vagar Na mesma poeta Pois já faz tempo que está no lucro Olhando a minha queda Enquanto isso vou sobrevivendo Feito um mendigo mendigando o pão Sentado num cantinho da calçada Do seu coração Ah, não vale a pena alimentar ressentimento Deixar o nosso amor dormindo no relento Morrendo aos poucos com o frio da saudade Ah, esqueça os bancos pra gente virar um jogo O nosso amor é ouro provado no fogo Estão visando outros somos só metade Eu só queria que você soubesse que andei sentindo muita falta sua Até tentei amar outros amores Até tentei amar outros amores Mas só de sabores encontrei na rua Quem sabe um dia minha sorte mude Se não mudar eu me mudo de vez Eu só não fui porque a esperança Vem me segurando nesse seu talvez Até entendo que quer me pagar Na mesma poeta Pois já faz tempo que estou no lucro Olhando a minha queda Enquanto isso vou sobrevivendo Feito um mendigo mendigando o pão Sentado num cantinho da calçada Do seu coração Ah, não vale a pena alimentar ressentimento Deixar o nosso amor dormindo no relento Morrendo aos poucos com o frio da saudade Ah, esqueça os bancos pra gente virar um jogo O nosso amor é ouro provado no fogo Estantes um do outro somos só metade Ah, não vale a pena alimentar ressentimento Deixar o nosso amor dormindo no relento Morrendo aos poucos com o frio da saudade Ah, esqueça os bancos pra gente virar um jogo O nosso amor é ouro provado no fogo Estantes um do outro somos só metade Ah, esqueça os bancos pra gente virar um jogo Obrigado Obrigado